Oi amigas! Oi amigos! O dia das crianças já está chegando e hoje nós vamos fazer um vídeo separando alguns brinquedos para doar. Na verdade a gente sempre doa alguns brinquedos, mesmo não só no dia das crianças. Mas hoje a gente vai mostrar alguns brinquedos que a gente vai doar. Acompanha o vídeo aí! Nós já tiramos tudo do baú. E agora nós vamos separar as coisas para dar. O que nós vamos doar, nós vamos colocar nessa sacola. E o que nós vamos ficar, vem de volta para o baú. Lembrando que a gente tem que dar as coisas que nós gostaríamos de ganhar. Tem que estar em bom estado, né? Nós vamos separar essa lapiseira que tem várias pontas. Aqui tem uma, aí aqui tem outra. E nós também vamos usar essa barra. Ela é linda e vem com maionela. Esse maion foi feito nela, não dá para tirar. Mas eu vou arranjar uma roupinha. Olha! Essa daqui é uma Monster High. Mi, vamos mudar essa? Mi, vamos mudar essa? Ela tá um pouquinho descabelada. Mas é só pentear o cabelo. E ela é linda. O que é que vai dar? Ai, o naranja! É de brinquedo. É de brinquedo. Nós vamos guardar que dá para usar em algum vídeo, não é legal? E também dá para assustar mamãe. Ah, engraçadinho. Uma chave mágica, ela pode abrir uma porta. E ela também é uma escova. Ah, isso vai dar para deixar a boneca descabelada. Vamos atuar. Nós também vamos dar esse joguinho. Ele é super confuso. Quero ver quem vai conseguir colocar ele como ele é. A gente também vai dar a branca de neve. E aí? Vou deixar uma roupinha para ela bonitinha. Nós vamos ficar com essa. Vamos, Mi? Vamos. Olha a Ariel. Mi quer ficar? Quero! Eu amo sereias. A princesa preferida da Mi é a Ariel. Sim. E olha esse pônei. É um pônei, né? É um pônei. É um pônei. É um pônei. Essa calculadora não funciona. É. Olha o pônei. Ah! 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 E eu estou apertando, apertando a... Tentando ligar com a calculadora, só que ela não. A gente vai ficar com esse carro porque a gente usa muito ele para brincar do barco. Achei a máquina registadora. Vamos dar? Ou não? Você decide. Eu não sei o que falo. Se tiver dinheiro dentro, a gente pega. Ah, eu não pego. Vamos dar? Ah! 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 Porque ele é muito fofinho. Gente, também a gente usa ele para brincar de barco. Ah! A gente não vai dar esse sapinho porque a gente ganha de uma professora nossa. E eu acho que é melhor não dar essas batizões. Ah! 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 Esse da mão ia me dar aí, viu? Essa daqui, sem contar essa mão, eu até daria. Mas tá sem mão. Separa ela, se encontrar a mão aí no meio. É. Olha, a gente pode dar esse da mão cerrada. A alcinha tá rasgada, mas vamos dar, né? Ele serve pra guardar maquiagem. Dá pra guardar bastante coisa. Ele tem uma tampinha, olha. Tem espelhinho. Esses carrinhos aqui, a gente gosta muito de apostar corrida. Eu e a minha mesma. Então nós vamos esticar. Ele se usa com... Eu moro. Ai, eu sou blusa. Ai, que fofo. Cuidado, filho. Vai rasgar a blusa, tira com cuidado. Será que eu vou ter que ficar com isso até o fim do vídeo? Ai, eu vou chorar. Eu vou dar uma coisa aqui. Imagina ela mesmo. Eu não vou ficar tirada. Claro, você não sabe como. Eu cheguei em um segundo, ela demora duas horas. É. Vamos dar esse portinho? Não. Eu amo. A gente ganhou ele numa festa junina de brinde. Ela não fala de cantar. Ela não tá cansado. Ainda canta mal, falhando. A gente vai ficar com essa malhaça de médica que a gente usa muito pra brincar. É. E a gente deu esse tablet? Eu tenho bateria. É só carregar, né? É só carregar. É só carregar. Vocês tem um mais novo, né? Vocês usam mais. Se não se importarem de ter um desenho atrás. Que a gente só fez um desenho. Vou lá, vou fazer. Olha, nós chamamos a Malévola. Mas um dia a gente tirou a roupa dela e nunca mais conseguiu colocar de água. Por isso que ela tá meio bagunçada. A gente vai ficar com ela. A gente vai fazer isso. Errado. Sai que cadê a caneta daqui? Ela se move. A gente vai mudar? É, eu vou mudar. Vamos ajudar com a caneta normal mesmo. Vou botar na minha caneta. Não pode ter algum segredo aí nos papéis? Não, os papéis são em branco ainda. Ó, vou te mostrar. Tudo bem? Essa raquete tá quebrada. Essa tem que ir pro lixo. Não bota nem de volta no baú. Separa ali pra ir pro lixo. Vou colocar aqui. Ai, vou colocar uma roupinha nessa que ela tá. É muito linda. Essa daqui não tá. Ah, mas não adianta muito ter só uma, mas toda vai. Você vai jogar no lixo? Separa ali depois a gente vê o que acontece. Au! Você se bateu? Ela tem que se jogar bola, hein? Ou rolei não, pingue-pongue. Bolei. Pingue-pongue de cabeça. Tem isso que é de chazinho. Não sei se eu quero dar. Porque eu amo chazinho. Ah, mas a gente já tem muita coisa de chá, né? Ah, então eu dou. Vou dar esses três. Quatro. Mesmo, coloca aí. Isso daqui é o moço do Colney. O moço do Colney no nosso baú. Não, a gente nem percebeu. Ninho, olha essa boneca que linda. É. Ai, eu vou doar. E olha essa. Ai, que linda. Eu vou picar. Gente, a maioria dos brinquedos que a gente tem são bonecas. Porque a gente gosta muito de brincar com bonecas. Então a gente está dando bastante Barbie. Porque tem muita, muita Barbie. Olha, a gente também tem vários brinquedos. A gente deu uma branca de neve. Só que a gente tem outra. É, a gente ama os personagens da Disney. A gente também tem a Cinderela. A Aurora. A Tiana. A Pocahontas. E a Merida. A gente também tem a Jasmine e outras princesas. Só que são espalhadas por aí. A gente também tem algumas Ever After Thies. Olha que linda. E as chadinhas da Aurora. Está preta. Está faltando a vermelha só, né? É. Ela está ali, a vermelha, ali no cantinho. É embaixo da poupança. E é, gente. Então agora eu posso mostrar isso. Olha, as chadinhas. Amigas e amigos, já terminamos de separar os brinquedos para doar. E não deixe de doar você também. E não só no dia das crianças, mas também o ano inteiro. É. E o nosso encontrinho já é amanhã. Nós estamos muito ansiosas. Nós vamos esperar você lá. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Para você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Esperamos que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!